A Agência Nacional de Energia Elétrica quer saber a opinião dos consumidores residenciais sobre a conta de energia. A consulta trata de temas como novas tarifas e fontes renováveis de energia. A pesquisa, de certa forma, é uma ferramenta inovadora que a agência está utilizando. É a primeira vez que ela é feita nesse formato, para tentar atrair o consumidor, atrair a atenção dele, para que o consumidor possa contribuir com as regras que a NEL vai começar a estudar para aplicar no futuro. Regras voltadas para a tarifa de energia elétrica. A consulta vai até o dia 17 de julho. Para participar, basta acessar a página da NEL na internet e responder o questionário. A Agência Nacional de Energia Elétrica